Camidez Cedês, o Moral de São Vicente, Rio Grande do Norte Batidão, Beto Porto, segue o vídeo Não sei entender Seu corpo me enlouquecendo Seu beijo me deixando assim Seu cheiro ficou em meu corpo Sabe o que é pra mim És encanto, joia rara Vou te roubar És linda, menina, laralaiá És encanto, joia rara Vou te roubar És linda, menina, laralaiá A noite mais linda do mundo Eu passei com você Será que foi um sonho? Eu não sei entender Seu corpo me enlouquecendo Seu beijo me deixando assim Seu cheiro ficou em meu corpo Sabe o que é pra mim És encanto, joia rara Vou te roubar És linda, menina, laralaiá És encanto, joia rara Vou te roubar És linda, menina, laralaiá És encanto, joia rara Vou te roubar És linda, menina, laralaiá És linda, menina, laralaiá Soia rara Soia rara És linda, menina, laralaiá És linda, menina, laralaiáá